De braço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja bem-vindo ao seu espaço. Esse é o Espaço Feminino. É um grande prazer poder entrar na sua casa com boas novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre artrite e artrose. Esse tema é muito interessante e às vezes a gente olha e pensa artrite e artrose é um negócio de velho e a gente vai descobrir hoje que hoje em dia não tem mais doença de velho e doença de novo. Tudo é doença e pode pegar qualquer pessoa. Pra conversar comigo hoje eu tenho aqui Bruno Tavares Rabelo. Ele é ortopedista especialista em cirurgia no quadril e medicina regenerativa. É isso? Isso. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Também tenho Cíntia Pereira que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Valquir Fernandes, reumatologista. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigado, Tereza. Na música, Jefferson Pilar. Prazer estar aqui com vocês, Tereza. E hoje no artesanato, Daniela Rossetto vai nos ensinar a fazer pote de sorvete decorado. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigada pelo convite. Gente, essa casa é de vocês. Fiquem à vontade. Nós vamos bater um bate-papo muito bom. Mas antes da gente começar, eu gostaria de chamar você que está em casa pra participar do nosso programa. Mandar sua sugestão de tema, mandar sua sugestão de artesanato, de culinária, de matéria, de convidado. Enfim, esse programa existe porque você que está aí em casa, abre a sua casa pra gente participar. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Eu tô falando, mas também vai aparecer aqui na nossa tela. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 21-2112-6222. Lembrando também que a Boas Novas está em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. O barato do YouTube é que você pode entrar lá e assistir outros programas, Espaço Feminino. Também pode assistir todos os outros programas da Graça e da Boas Novas, um que você perdeu ou um que você gostou, não pegou um pedaço de uma pergunta, não anotou a receita inteira. Tá tudo lá, mulher! Não se preocupe! Vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial. Eu acho que é isso. É isso, gente? É. Boas Novas Oficial. Você entra lá, procura Não Tem Desculpa para não assistir o Espaço Feminino. E mais uma vez, antes da gente começar, eu gostaria de pedir licença a vocês para chamar todas as mulheres que assistem o Espaço Feminino, homens também, famílias, chamar aí o Exército de Oração das Mulheres do Espaço Feminino para orar por uma grande amiga minha e uma família lá de Belém do Pará que está precisando da oração e da contribuição de doações de sangue. O nome dela é Carla Lima Castro. Ela é uma jovem mãe de 36 anos que na segunda gravidez teve um quadro de eclâmpsia e está lutando pela vida. E nós estamos aqui unidas com você, orando por você, Carla. E eu gostaria de chamar todas as guerreiras de oração do Brasil, que são mães que não são, para se juntarem a nós, orando pela Carla, se você está em Belém do Pará doando sangue, de qualquer tipo, qualquer tipagem, mas se juntando a nós aí, clamando a Deus e pedindo que Ele traga de volta essa mãe para essa família, porque ela é muito amada por Deus e pela família dela que está assistindo. Tendo tudo isso dito, voltamos ao nosso tema, artrite e artrose. Vamos lá, aquela pergunta básica para começar. O que é artrite? O que é artrose? Sou a mesma coisa? Não sou a mesma coisa? Vamos começar se situando assim. É uma pergunta bem interessante, porque na verdade, o que a gente sempre aprendeu, tanto na faculdade, enfim, é que existe uma diferença nisso aí. Então, a gente costuma dizer que a artrose era tratada pelo ortopedista e a artrite tratada pelo reumatologista. É, fazer essa distinção. E na verdade, o que a gente começou a perceber é que todo o processo artrósico, efetivamente, que é o processo degenerativo da articulação, ele tem uma causa inflamatória, uma causa artrítica inicial. Então, hoje, a minha visão é que a ortopedia, tanto a fisioterapia e a própria reumatologia, elas vão atuar juntos nesse entendimento em prol do paciente, entendeu? Não uma coisa dividida, entendeu? Essa é a minha visão disso aí. Existe, assim, a diferença entre uma ou outra é logo distinguida por ramos diferentes de tratamento ou tem sintomas que diferenciam uma doença da outra? É, na verdade, a gente costuma pensar na artrose como um processo que já gera uma limitação que, no entendimento da ortopedia, tem que ter uma abordagem efetivamente cirúrgica. Então, quando o paciente tem uma artrose com limitação, a gente já pensa nisso aí. Quando existe um espaço anterior a isso, o tratamento conservador, que o ortopedista às vezes rechaça um pouquinho isso aí, é muito bem feito e muito bem realizado, tanto pela parte de fisioterapia, quanto pela parte reumatológica, pelo processo inflamatório inicial da articulação, entendeu? Entendi. Então, como é que a gente descobre? O que que causa? O que que eu sinto? Para as mulheres em casa, assim, começando, assim, nas perguntas bem básicas para a gente se situar. Poxa, eu estou assistindo em casa. Na verdade, as articulações... Como é que eu sei se é só uma coisa ou se é uma possível artrite ou artrose? As articulações, elas começam a ficar doloridas com alteração do arco de movimento, elas começam a diminuir a amplitude desse movimento. Alguns pacientes podem ter o que a gente chama de enrijecimento de algumas articulações, articulações um pouco mais duras, principalmente na parte da manhã. Alguns outros pacientes reclamam de que o joelho, por exemplo, começa a ficar inchadinho, começa a ficar como se estivesse líquido lá dentro e, às vezes, quente, com um pouco vermelho. Então, esses são sintomas que, efetivamente, existe uma alteração acontecendo dentro dessa articulação. Sinais de alerta, né? Sinais de alerta. E aí, o paciente, por exemplo, ele começa a dizer que ele não consegue mais andar como andava, ele começa a andar, sente uma dorzinha, vai subir uma escada, descer uma escada, entrar no carro. Então, são coisas pequenas na própria qualidade de vida dele e começam a ficar restritas. Como bem colocado, antigamente você achava, não, só atleta, alta performance ou mais idade, vai começar a desenvolver isso. A gente começa a ver que pacientes, às vezes, nos 40 anos, 30 anos, começam a ter essas dores. E isso pode ser um sinal de alerta, né? É verdade. Gente, o programa está muito bom e ainda tem muita coisa para se falar, gente. Só começou. Mas eu queria ouvir uma música do Jefferson, música I, Si, do seu CD Lugar de Origem. É isso mesmo? Isso mesmo. O espaço é todo teu, Jefferson. Vamos lá. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxa andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar, eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá, muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe e não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer, me ajude a crer. E se o mar não abrir, e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxa andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar, eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá, muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe e não vai te ouvir, ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer, bem-aventurado quem crer sem ver. E se o mar não abrir, e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui. sei que amanhã vou agotar, vem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor, promete-me, Senhor, não não havendo mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se me presa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui. Sei que amanhã vou acordar. Estamos de volta com o Espaço Feminino, e como é bom saber que o choro pode durar uma noite, mas que alegria vem pela manhã, que a cada novo dia as misericórdias de Deus se renovam, e cada novo dia uma nova chance de acertar, de começar de novo, e de não desistir. Segura firme aí, mulher, que Deus tá do teu lado, não desiste, que às vezes pode demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso, mas a nossa vitória vai chegar. E eu gostaria de voltar esse novo bloco aí, esse segundo bloco, mandando um abraço especial pra uma amiga minha que essa semana está aniversariando. Érica, um beijo pra ti. Eu vou voltar aí pra Belém daqui a pouco, a gente vai jogar essa bola, comer essa pizza e soprar essa vela. Um grande beijo, Deus te abençoe com muita saúde, força e graça a você e a sua família. E agora nós vamos aprender a fazer o pote de sorvete decorado. E pra ensinar a gente, até aqui, Daniele Rossetta. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada pelo convite. O bacana aqui é que quem não tem um pote de sorvete sobrando em casa, né? É verdade. É muito difícil fazer isso aqui? Não, é muito fácil. E eu já trouxe tudo já no esquema pra fazer bem rapidinho, porque demora um pouquinho. Antes da gente começar a ensinar, eu quero lembrar você, não se desespera, ter que anotar tudo em cima da hora, correndo, nome difícil. Se não der certo, daqui a pouco, lá no nosso site, www.boasnovas.tv Vai estar todo o passo a passo, toda a lista de materiais. Calma, assiste, aprende a fazer e depois anota. Isso aí. Vai dar tudo certo. E também, como sempre, vai estar lá no nosso canal do YouTube esse programa. Você pode anotar bem como os cantatos da Daniele, que vai nos ensinar. Vamos lá. O que a gente precisa pra fazer o pote de sorvete decorado? Então, a gente precisa de um pote de sorvete vazio e limpo, 3x55 cm de tecido, 3x14 cm, 50 cm de passamanarina rosa, 50 cm de frufru branco, 60 cm de fita pompom branca, 50 cm de render 00 rosa escuro, tesoura, cola de silicone líquida, um laço feito de feltro e uma flor também de feltro de 10 cm. Acho que eu previ tudo isso que eu falei agora. Cada nome difícil que eu nunca ouvi na vida, se eu fosse anotar agora, eu já estava perdida e desesperada. Já calma. Como eu disse, vai estar tudo lá no site. A gente vai mostrar o que é cada coisa dessas aqui. Enquanto a gente vai fazendo, fica tranquila. Vai dar certo. Como diz a minha cunhada Nanai, que vocês assistem aí, acreditam no teu potencial e vai, minha filha. Vamos lá. Como é que a gente faz? Então, a gente vai pegar, já com o potinho limpo de sorvete. Eu trouxe tudo cortadinho aqui, né? Vamos colar a partinha de cima. Cola de silicone. Não tem mistério nenhum. Só passar a cola, que essa cola não solta. Legal. Esses materiais um pouquinho mais especializados, a gente encontra onde? Na casa, onde que vende aviamento. Artesanato em geral, né? Isso. Aí você encontra lá. Perfeito. A gente vai colar aqui. Coloca o tecido. Aperta um pouquinho. E agora a gente vai colar a fita frufru dos ladinhos. Fita frufru, olha aí. Começou com... Frufru com pompom essa, não é? Isso. Ah, não. Essa daqui é a pompom, desculpa. Ah, ok. Tem a frufru, é outra, gente? A frufru é só daqui. Eu entendo também muito desses negócios de artesanato, né? É isso aí. Então é bom que vocês em casa aprendam e eu aprendo junto. A gente vai colando. Até aí nenhum segredo, né? Isso. E o que é bacana é que não é aquele... Normalmente a gente pensa em artesanato, a gente já fala de cola quente. Isso. E muita gente tem medo, né? É, e tem essa daqui, a de silicone líquido. Sem problemas. Sem problemas. E também não tem um cheiro muito forte. Legal. Não tem perigo pra quem tem criança em casa, né? Isso. Curiosos. Sobrou um pouquinho e a gente corta. Até aí qualquer um pode fazer em casa, sem grandes segredos. Isso. Agora a gente vai pegar e vai colar a rendinha pra fazer o acabamento aqui dos ladinhos. Perfeito. Ou a gente pode tá colando ela direto ou cortando. Eu vou cortar que facilita mais. Acho que fica melhor, é. E até mais fácil porque... Às vezes as pessoas falam, ah, isso aí é fácil pra ela que tá lá, que faz isso. Tem todos os macetes, mas a gente tá mostrando aí um passo a passo bem simples, não tem erro. Qualquer um em casa pode fazer. Até uma criança pode fazer. Com supervisão de adulto, tá gente? Tem que ter cuidado com tesoura pequena e com cola muito perto de criança, mas com supervisão de adulto é até um... um... um bom projetinho aí. A gente tá com criança em casa de férias, muito tempo livre, sem ter o que fazer. Uma coisa legal pra passar o tempo com as crianças e até promover um pouco dessa interação entre pai e filho, né? A gente vai colando. Sem segredo, gente. Lembrando mais uma vez que se você quiser, se interessou, quer comprar, quer chamar a Daniele, quer saber mais sobre o trabalho dela, os contatos dela estão aparecendo aqui na tela, estarão no nosso site. Liga pra ela, encomenda, aprende. Ela é parceira do Espaço Feminino. Obrigada. Ó, sem problema aí. Aqui, o que sobrou a gente dá um cortezinho. Aí aqui a gente já fez. Agora a gente vai tá colando, agora que é o frufru. Agora é o frufru. Passa a cola. E isso aí vira praticamente porta qualquer coisa que tu quiser, né? Isso. Pra organizar. Pra jateria, maquiagem, agulha, linha. Aí só colando. Até aí, gente. Até eu que não sou muito escolada nesse negócio de artesanato, consigo fazer. E outra, isso aqui, gente, é uma sugestão. Você pode usar o tecido que você tiver em casa, que você preferir, as fitinhas que você preferir. É uma sugestão, mas a criatividade é que manda nessa hora, né? Isso. A pessoa pode botar o tecido que desejar. Essa parte de cima tá pronta, praticamente. Depois eu vou finalizar com o laço. Perfeito. Agora é a partinha, vamos dizer, chatinha. A gente tem que passar cola aqui em cima. Vocês tão vendo, né, gente? Bastante cola. Isso. Não dá pra economizar porque depois fica descolando fácil, né? Pois falta. Passou cola. A gente vai pegar o tecido. E vamos envolver o pote. Ah, legal. O bom é você já ter os pedaços de pano cortadinhos nas medidas, que vai facilitar bastante na hora de colar, né? Isso. Já cortadinho é bem melhor do que cortar em cima. Aí aqui fica essa pontinha, só a gente dobrar e depois passar uma colinha. Ah, legal. Que a gente resolve com detalhe. Perfeito. Presente diferente que você faz em casa e nem custa tanto, né? É, o pote de sorvete, mas tem pessoas que pensam que é um pouquinho barato, mas não é. Cada potinho de sorvete desse custa, porque esses... tem detalhes, né? Aham. Ele custa de 40 a 60 reais. Nossa! É porque o material que a gente usa... É caro. Aham. Entendeu? Legal, interessante saber. Aí tem pessoas que pensam, nossa, pote de sorvete é caro, pote de sorvete a gente compra por 20, mas ele é decorado, entendeu? Até aí, acredito que... Aí aqui, ó, é um detalhezinho. Você dobra, passa um pouquinho de cola... Fazer o acabamento da pontinha. Perfeito. Gente, acho que até aí tá dando pra acompanhar. Isso. Aí aqui, a gente vai colar a parte de baixo, fazer o acabamento de baixo. Porque tem gente que quando faz esses potes, eles não fazem o acabamento de baixo. Ah... É o diferencial, né? Isso. Aqui eu tô fazendo rápido por causa do tempo. Ah, sim, sim. Mas a gente faz com mais calma, com mais detalhe. Tranquila, não é? Isso. Queríamos nós, né, ter um tempo livre, só pra ficar aprendendo. É. Sem problema. Você pode ter um pouquinho... Mas em casa você pode ficar testando. Isso. Cobramos aqui. Esses laços aqui, você já compra feito? Não, eu fiz. Legal. Fiz esse lacinho. Outro dia você vai ter que vir aqui no Espaço Feminino só pra ensinar a fazer esses laços e essas florzinhas, gente. Ah, sim. Vem sim. A gente que sabe, mas... Não deve ser tão simples, né? Não, é muito simples. Pegou aqui? Cadê? Isso, olha aí. Outro dia a gente marca vim aqui prender, só fazer esses lacinhos e florzinhas. Agora com a outra parte do tecido a gente vai fechar aqui. Perfeito. Aí a gente vê, médio, certinho. Bota a cola nas pontinhas. Bota no pote também. E vamos colar. Vou colar aqui rapidinho só pra ter uma base, mas tem que passar em tudo. Mais cola, né? É. Aí vai ficar assim. Perfeito. Pronto. Pronto. Quase pronto. Aqui a gente faz assim, ó, pra sair esses pontinhas. A pontinha, né? Esconder a pontinha. Isso. Esse tecido aqui, o terceiro, é pra cá pro fundo. Põe cola. Gente, olha que chique. Forrado até por dentro. Tá por fora vocês. Espaço feminino também é chique o negócio aqui, gente. E cola. Fica assim. Perfeito. Mostra pra mostrar, mostra, mostra. Olha aí, gente. Forradinho dentro. Bonitinho, que nem fora. Tudo personalizado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Com essa fitinha aqui, a gente vai medir mais ou menos aonde que vai ficar. Aham. Vai passar cola. Tem que passar cola nela toda, né? Por dentro, antes de colar. Só que aqui eu vou fazer assim. Só as pontinhas. Isso. Por causa do tempo. Pra vocês verem como é que fica. Vai ficar assim. Legal. Aí a gente vai fazer o acabamento com a florzinha. Ótimo quando tem esses acabamentos. Que não foi coisa que a gente não gostou. A gente pega e põe a florzinha em cima e esconde. Tá tudo certo. Só a gente vai saber, né? É. Isso aí. Colocamos a florzinha. Aí tem que esperar um pouquinho, né? Claro. Secar, né? Secar um pouquinho. E aqui em cima a nossa tampinha a gente finaliza com um lacinho. Passa cola. Gente, é simples. O material certo. Fez as medidas antes. Cortou tudo bonitinho. Depois é só o trabalho de colar. Não tem segredo. Tá pronto. É isso? É isso aí. E aqui, olha, você pode ver que a gente tem outros modelos. Pra você ver como esse aqui era só uma sugestão. Acho que você pode fazer de acordo com a sua criatividade. Usando outros tecidos, outras florzinhas, outras combinações de cores. E viram porta qualquer coisa que você quiser em casa. Porta treco. Porta treco. Porta maquiagem. Porta... Agulha, linha. Agulha, linha, tempero, um lanche, tudo. É. Daniela, muito obrigada pela sua participação no Espaço Feminino. Mais uma vez, lembrando que os contatos dela estão lá no nosso site. Estão aparecendo também aí na nossa tela. Vamos voltar pra nossa sala. A gente tá conversando hoje sobre artrite e artrose. Se você ligou sua TV agora, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Aqui pra conversar com a gente tem o Bruno, a Cíntia e o Valky. Nós estávamos conversando sobre sinais de alerta da artrite e da artrose. Ele falou do ponto de vista ortopédico. Tem algum ponto de vista diferente ou são os mesmos sinais de alerta? Eu quero falar o seguinte. Voltando só rapidamente à sua primeira pergunta. Sim, por favor. Quando você falou de diferença, como é que a gente pode notar se é uma coisa, se é outra? Se ela tem alguma diferença. A artrite, por definição, ela engloba dor na articulação. O edema, que é o inchaço da articulação. Perfeito. Às vezes, o rubor, que é a vermelhidão da articulação e o calor da articulação. Então, isso caracteriza uma artrite. Nós temos diversos tipos de artrite. E boa parte dessas artrites também podem acontecer na infância. Legal, legal. Tá? Quando a gente fala nessa interseção, nessa união, nessas coisas em comum que tem artrose e artrite, nós sabemos... Durante muito tempo, se achou que a artrose era só uma patologia degenerativa. com desgaste da cartilagem. Hoje a gente sabe que ela, muitas vezes, começa por aí também. Mas tem um processo de inflamação de artrite também relacionado, principalmente, nas causas, naquelas artroses mais... em fase mais prolongada, em fase mais grave. Perfeito. Que é o que ele vê muito, que são aquelas pacientes que evoluem, muitas vezes, para artroplastia, que tem, principalmente no joelho, muita artrose e com edema de joelho. Mas na artrite não. Artrite é quando você percebe uma pessoa que há um mês atrás não tinha dor nenhuma. De repente, essa pessoa começa com uma dor e com um inchaço, principalmente, de início, nas mãos, nos punhos, você já pensa muito mais em artrite. Quanto mais nova for essa pessoa, você tem muito maior chance de que isso seja uma artrite do que seja uma artrose, que é uma doença que, exatamente por ter um cunho predominantemente, não só, mas predominantemente degenerativo, ele vai acontecer, geralmente, começar em torno dos 40, 50 anos e mais comum na mulher e, principalmente, depois da menopausa. Então, isso é só para fazer aquela diferenciação que você fez na pergunta inicial. Agora, você me fez uma pergunta que eu comecei a falar e já esqueceu que você... Sinais de alerta. Sim, exatamente o que eu falei. Se você começa, do nada, uma dor com inchaço, com edema de uma determinada articulação, você já pensa que você está fazendo uma artrite. Essa artrite pode ser por vários motivos. N razões, né? N razões. Então, a primeira coisa, vamos procurar um médico para ver o que está havendo aqui. Por que está inchando? Quer dizer, principalmente quando é não traumático, né? Principalmente quando você pode ter uma artrite, um edema de articulação, dor por um trauma, por uma pancada, por uma entorce. São coisas diferentes. Perfeito. E o processo degenerativo, quando começa aquela dor insidiosa, que você... Poxa, hoje eu senti uma dor aqui, hoje eu estava sentado, quando eu levantei, começou a estalar, começou a doer um pouquinho essa articulação, você já começa a ter um sinal de alerta, que isso pode estar desenvolvendo uma doença reumática. Eu achei interessante que você falou que pode também ocorrer nas crianças. Sim. Como é que é isso nas crianças? Olha, existe um capítulo, existe um livro só de reumatologia pediátrica. Boa parte das doenças... Simples assim, tá entendendo, amigo? Boa parte das artrites podem acontecer também na infância. Aquela famosa, todo mundo diz dor de crescimento. Ela existe, mas ela não é uma artrite. Perfeito, legal. Bacana diferenciar, né? Isso é apenas um crescimento dos ossos longos, que ela geralmente dá nos ossos mais longos. Na tíbia, no fêmur, né? Agora, você tem a artrite reumatóide juvenil, né? Artrite idiopática juvenil. Você tem a própria febre reumática que você estava me citando antes, né? Eu achei bacana, bacana, porque a gente estava falando de artrite artrose. Agora a gente já ouviu um nome novo aí na história. É. Reumatologia, reumatóide, reumático... São tipos de artrite. São a mesma coisa? São coisas diferentes? Não, são tipos de artrite com causos absolutamente diferentes. Por exemplo, a febre reumática é um tipo de doença em que um dos sintomas, o principal sintoma é exatamente artrite. Uma poliartrite que a gente chama de migratória. Perfeito. Ela vai andando de articulação em articulação. Isso é de causa infecciosa. Começa-se geralmente com uma faríngua midalite por um tipo específico de estreptococcus. Exatamente. E ela evolui para isso. Já a artrite reumatóide juvenil é uma doença autoimune. em que você produz anticorpos contra os seus próprios anticorpos. Então, cada uma... Você tem, por exemplo, já não na infância, mas um pouquinho mais lá na frente, a artrite da gota, que é pelo aumento do ácido úrico e depósito de cristais de ácido úrico nas articulações. Então, cada uma delas tem uma... Você tem artrite ligada a doenças como a psoríase, por exemplo. Então, você tem N artrites diferentes, N causas diferentes que elas só têm em comum o nome artrite, porque elas têm edema, dor e calor na articulação. Então, esse nome reumatismo não é uma doença diferente? Não. Porque normalmente a gente pensa nisso, né? Hora diz, tá doendo, é reumatismo. Hora diz, tá doendo, é artrite. Hora diz, tá doendo, é artrose. Eu acho que a maioria das mulheres e pessoas, em geral, que estão assistindo em casa, imaginam que reumatismo seja outra coisa, né? Outra doença. É isso mesmo? Reumatismo não é uma doença. Reumatismo é um nome genérico que se dá a todas as doenças que acometem as articulações genérico. E algumas que acometem também músculos e tendões. Ou seja, artrite e artrose são reumatismos também. Temos cento e tantos tipos de doenças reumáticas. Só para você ter ideia. Coisa pouca! E todas elas entram dentro desse conceito reumatismo. Quanto mais vocês falam, quanto mais vocês respondem, mais não dá na minha cabeça, mais perguntas. E eu queria, é bem bacana a gente levantar, como o nosso programa é sobre o espaço feminino e a maioria do nosso público é feminino. Sim, perfeito. Que a gente pudesse falar exatamente de como isso acomete muito mais as mulheres. A gente estava conversando, né? Por que acomete mais as mulheres? Então, doutor, fala aí por que acomete mais as mulheres. A gente estava conversando sobre isso. É, pegando um gancho do que foi colocado, muito bem colocado, a gente tem uma maior incidência nas mulheres, principalmente a partir dos 40, 45 anos. É importante deixar claro que a artrose, o artrite, né? Vamos colocar assim, a osteoartrite, é uma doença que deveria ser abordada como um problema de saúde pública. Legal. Se a gente pensar que o CDC, que é o Controle de Doenças Americano, estima que cerca de 25 milhões de americanos acima de 18 anos de idade possuem um processo degenerativo articular ou artrite ou artrose com limitação e que estima-se que em 2040 esse número dobre. Isso por conta de sobrepeso ou não necessariamente? Exatamente. Aí vem a questão multifatorial. Perfeito. Né? E aí, esse ponto é muito interessante. Porque, antigamente, se acreditava que o processo degenerativo ele ocorria porque existia uma sobrecarga mecânica. Então, o paciente, ele tinha um sobrepeso, ele levaria uma sobrecarga. É o que normalmente a pessoa imagina, né? Sim, sim. E o que começa, o que a gente começou a perceber que, muito bem colocado, o processo inflamatório tem uma relação direta com o processo degenerativo. Então, a forma como nós mudamos a nossa qualidade de vida, se a gente pensar que 60, 70% dos brasileiros são sedentários, isso é um fator importante. É, exatamente. Então, o meu lado é exatamente esse, assim, além das causas hormonais, que eu queria puxar essa questão das mulheres e da alimentação também, que a gente ficou conversando sobre isso, o sobrepeso ou, na verdade, o sedentarismo é uma coisa que a gente, às vezes, o paciente ele chega na fisioterapia e, às vezes, com um quadro inflamatório e um joelho que tá muito inchado, tá com muito edema. Ele vai entender que a gente tem uma fase pra tratar aquilo, mas o que a gente precisa tratar, muitas das vezes, efetivamente, é que ele passe a fazer mais exercícios pra fortalecer. Reeducação de vida, né? É uma reeducação de vida. Ele precisa se movimentar, o movimento, ele é saudável. Mesmo que a gente tenha uma degeneração articular, claro, a gente vai avaliar essa degeneração, no caso de uma artrose mais avançada, mas o movimento, ele é muito saudável pela produção do líquido sinovial. O movimento assistido, por favor, se você tem um transtorno degenerativo, você tem que entender... O acompanho profissional. Claro. Tem que respeitar limites. A gente tem que ir pro break agora, mas a gente vai voltar falando mais sobre essa incidência maior nas mulheres, também como quais os fatores que estão trazendo a artrose mais pra juventude, digamos assim. E já que a gente falou um pouco sobre reumatismo, contar um pouco pra vocês da minha história com febre reumática. Segura aí que a gente já volta com muito mais Espaço Feminino. Estamos de volta no Espaço Feminino e o bate-parpo tá quente. Hoje nós estamos falando sobre artrite e artrose. nós já conversamos, nós já ouvimos música boa, nós já aprendemos a fazer um pote de sorvete decorado e terminamos o último bloco falando sobre sinais de alerta, falamos sobre... frisamos, na verdade, como essas doenças acometem mais as mulheres e fatores que estão trazendo a artrose, tirando aquele mito de que é só pra gente de mais idade, coisas que estão se notando e que estão fazendo a artrose ser uma doença mais comum nos jovens. É isso mesmo? Falando alguma coisa? Porque sempre é dependente do estilo de vida, né? Eu acho que assim, não dependente, mas é um fator que influencia bastante. Muitas das vezes, hoje, quando a gente fala de estilo de vida, nós tínhamos crianças, acho que os médicos vão concordar comigo, nós tínhamos crianças, nós brincavamos na rua, nós corríamos, a gente fazia esporte, a gente fazia muita coisa. E hoje em dia, cada vez mais com os jogos eletrônicos, as crianças estão ficando extremamente sedentárias. E as comidas industrializadas, antes se comia mais fruta, subia no pé e buscava, então tudo isso era ótimo. Agora com essa coisa de dar o joguinho, põe uma lasanha pra esquentar, esse tipo de comida e o tipo do estilo de vida faz com que esse sedentarismo, e aí a gente falou isso, e 60% da população tá sedentária, a gente mesmo alimenta isso nas crianças. A gente não coloca as crianças na rua pra brincar. Eu acho que hoje em dia tem um fator agravante, a gente vive debaixo de um medo, digamos assim, né? É, sim. Então isso acaba forçando, às vezes, até a gente se trancar em casa, né? Mas, isso não é desculpa. Não é desculpa. Não pode ser desculpa. Exatamente, não é desculpa. A gente vai falar daqui a pouco sobre coisas que a gente pode fazer em casa. Sim. E você não pode sair, se você tá com medo de sair, se a sua rua não tem condições de sair, o que que eu posso fazer em casa pra tentar reverter isso, né? Mas vamos voltar mais um pouco, já que é o espaço feminino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o porquê acontece mais na mulher, é, é, sei lá, o que que a mulher faz, assim, ela tem algum comportamento, salto alto, alguma coisa que que diferencia, assim, de maneira mais exorbitante da mulher pro homem, pra ela ter essa incidência maior? Eu acho... Posso? Por favor. Na verdade, isso aí tem várias... Um livro, né? Um livro. Vamos dizer as três principais coisas. Primeiro, são questões endócrinas. A mulher produz hormônios, especialmente o estrogênico, protege muito os ossos dela. E é por isso que a mulher costuma desenvolver mais as doenças reumáticas, principalmente as degenerativas, no período pós-menopausa. Legal. Então, isso é um fato. Isso quer dizer, então, que pós-menopausa ela produz menos desses hormônios e por isso... Sim, o estrogênio dela vai... Perfeito. ...mai embaixo. Outro, é uma causa social que vem diminuindo bastante, que é o fato de que a mulher, é, historicamente, durante muito tempo, principalmente até o início dos anos 60, e é por isso que a gente vê muito... uma incidência muito grande de artrose nas nossas vós, nas nossas mães. Sim, sim. Elas eram criadas pra ficar em casa como esposa. É. Então, elas tinham uma atividade física muito menor do que os homens, que muitas vezes iam pra um trabalho mais pesado, ou coisa que vale. Então, isso tá se revertendo muito porque a própria mulher tá praticando mais esporte, tá frequentando mais academias. E um terceiro fato muito importante é que a mulher tem uma longevidade muito maior do que o homem. Legal. E a tendência é isso piorar cada vez mais, e é como ele falou, os órgãos que administram essas estatísticas de saúde vem chamando muita atenção pro envelhecimento rápido da nossa população, inclusive. Então, a tendência dessas doenças reumáticas, se a gente não fizer todo um trabalho profilático, é isso, é a incidência disso ir aumentando gradativamente ano após ano. Se a gente pensar nessa pirâmide etária, que há alguns anos era uma população idosa muito pequena, isso aí a projeção é que praticamente fica equiparada com a população jovem. É mesmo porque hoje em dia as pessoas estão tendo menos filhos, né? Por que estão saindo mais? Por que estão trabalhando mais? Tem fatores socioeconômicos que começam a mudar o perfil da população, né? E aí essa população vivendo mais, se a gente sabe que a partir dos 65 anos de idade, 60% da população vai ter problemas, alterações articulares, que acima de 75 anos só pode chegar ao número de 80%. É um número muito alto, né? Então, cada vez que essa população vive mais, esses problemas merecem uma atenção maior. Entendeu? E aí vem a questão da profilaxia, da prevenção disso aí. E aí tem a parte de uma avaliação endócrina importante para rever esses hormônios que estão caindo, a parte da dieta. A parte da dieta, então, se a gente analisar o nosso perfil nutricional de décadas para o que nós comemos hoje, a gente vai no supermercado, nós ficamos naquele miolo, que é um miolo cheio de produtos, o quê? Marufatura de biscoitos. Meu marido fala muito isso, né? Tem coisas que são alimentos e tem coisas que a gente come que são produtos alimentícios. Exatamente. E notar essa diferença, né? Talvez pela facilidade, a gente está num mundo assim que... Esse é o grande problema. A falta de tempo, né? E a gente acaba pagando um preço por isso, né? A gente estava conversando antes do que a gente está fazendo em malefício ao nosso corpo. É isso? Nossa qualidade de vida. Então, a gente está fazendo isso para a gente. Morrendo pela boca, né? Perfeito. Ele já dizia, né? Você é aquilo que você come. Então, a gente faz isso e passa isso para os nossos filhos. É verdade. Então, se hoje nós já temos esse índice populacional, imagina essa projeção no futuro das crianças, nossas crianças comendo do jeito que comem, entendeu? Então, a má alimentação e também o sedentarismo... Não, são dois fatores importantíssimos. Importantíssimos. Então, uma nenenzinha tem que começar a colocar. Tem que começar a colocar. Desde cedo, desde cedo. É porque muitas das vezes você acha que está dando um leite achocolatado para uma criança de manhã que você está nutrindo essa criança. E, na verdade, você não está dando para ela condição nenhuma de alimento que dê condição. É um produto alimentício. É um produto alimentício. É o que ela falou, inclusive, desculpe. Claro. O índice de obesidade infantil aumentou muito. Sim. E aí, quando a gente conversa que a gordura abdominal é extremamente inflamatória, você gera níveis inflamatórios. Se você pensar que na infância é a hora para brincar, era a hora para você nem pensar em obesidade e se a obesidade já está começando na fase infantil, né? E é a grande questão hoje, por exemplo, em países que levaram uma atenção primária a isso, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos você só ouve disso. É. Porque, na verdade, houve uma orientação, há muito tempo, né, da ingesta de carboidratos de forma aberta. Lá as porções são fora da realidade, né? Você só come isso. Você só come isso. Aí vem a obesidade. Obesidade altamente inflamatória. É verdade. Vai, vai, vai. Eu posso falar muito sobre isso. É. O supermercado é um shopping center nos Estados Unidos. É verdade. Aquilo grita para você, me pega, me consome. E é uma delícia, né? É uma delícia. Tudo é uma delícia. Puxando um pouco mais para a mulher, vou perguntar aqui para a nossa fisioterapeuta. O salto alto, eu acho que é uma pergunta que toda mulher faz. Então, o que é bacana da gente diferenciar é exatamente identificar que existe a causa mecânica, né, da artrose, da degeneração articular. Então, como a gente utiliza essa articulação ao longo da vida? Perfeito. Então, quando a gente pensa num atleta, a gente tem uma sobrecarga e uma utilização, às vezes, de forma extrema, de articulações, que ele vai desenvolver uma degeneração precoce, porque ele utilizou muito mais. Mas uma mulher que usa salto alto e anda, por exemplo, uma advogada, uma gerente de banco, e anda de salto alto oito horas por dia, ela está fazendo um desalinhamento, um desajuste postural, e ela coloca o tempo inteiro em sobrecarga essas articulações que vão desenvolver... Então, chega um ponto que eu acho interessante. Tem mulher, hoje em dia, que eu vejo me dizer que não consegue usar uma Havaiana, por exemplo. Exatamente. Não consegue usar. Tem dor. Até em casa, está de salto. O que é isso, gente? Você adaptou biomecanicamente. Exatamente. Fez uma adaptação biomecânica. Isso causa uma propensão maior a esse tipo de doença? Sim, sim. Causa, sim. E aí, a gente tem que ter, eu acho assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente precisa... A mulher, ela está num mundo moderno, onde ela saiu no mercado de trabalho, mas existem saltos melhores, mais adaptados, mas a gente tem que entender que não são todas as horas e que você tem que... Depende do que você vai fazer. Você vai a uma festa, então identifica um momento que você vai ficar num período de salto. Agora, eu vou trabalhar todos os dias com um salto alto muito fino, onde eu tenho que me equilibrar, onde meu centro... Eu vou estar exigindo de forma, assim, absurda as minhas articulações. E isso vai te custar um preço no futuro. Existe uma coisa assim, não vou dizer certa, mas mais recomendável, porque tem mulher que diz, não, eu não fico sem o meu salto, mas deve existir alguma coisa que seja menos... Que custou o equilíbrio. Digamos assim, menos ruim. Vamos lá, pra não dizer coisa pior. Assim, se a gente... Existe a individualidade biológica e isso é cada um é de uma maneira. Legal. Isso é bacana a gente entender que isso existe mesmo. Mas o que eu costumo dizer, pra não fugir, pra gente equilibrar? Existe um mundo moderno e existe que a gente precisa estar bonito assim. Então, assim, saltos, se precisa utilizar, que eles sejam menos finos, né? Quanto mais grosso for o salto, maior a base, maior o equilíbrio. Se você precisar ficar mais alto, então se você coloca um pouquinho do que a mulher chama de pata na frente, né? Ela é melhor. Perfeito. E quando você pode, você precisa trabalhar o dia inteiro, os dois dedos é uma coisa que te ajuda bastante a trabalhar o dia inteiro. Então, eu acho que nem o salto muito alto e nem também o que a gente chama de sandália rasteira. Também é um vilão dentro do armário da mulher. Perfeito. Que aí ajuda não só no desalinhamento postural. É que esse programa voou, quando subiu uma plaquinha ali dizendo, Tereza, chama o break, eu virei pro produto e falei, já? A gente vai pro break, mas a gente volta já já falando sobre tratamento e esse programa precisa ter um volume 2, um volume 3, até um volume 5, porque ainda ficou um monte de dúvida. Já já a gente volta com o nosso último bloco de espaço feminino. Voltamos, infelizmente, no nosso último bloco de espaço feminino, esse programa voou e eu nem vou falar muito, porque eu falo pra caramba, a gente já tem que terminar o programa. Mas eu queria falar sobre tratamento. Quem quer falar primeiro? Eu. Rapidamente, vamos lá. O tratamento é muito diversificado exatamente porque você tem vários tipos de doenças reumáticas de origem diferente, de causas diferentes. Então, o importante é que as pessoas saibam, doeu a articulação? Enchou a articulação? Vamos procurar ou reumatologista, ou ortopedista, ou fisioterapeuta pra fazer um tratamento específico pra aquela pessoa. Você hoje tem diversos tipos de analgésicos, inflamatórios, mesmo nas doenças especificamente, hoje você tem até agentes biológicos, são coisas bem sofisticadas. Então, tem todo um arsenal terapêutico, mas é importante saber que esse arsenal terapêutico, ele não funciona só como medicação. Perfeito. Ele é medicação, muitas vezes até reeducação alimentar, é uma abordagem fisioterápica, enfim. Então, o tratamento é individualizado, não só pra pessoa, como pro tipo de patologia que a pessoa tem. Bom, depois que a gente identifica a causa, né, sempre é necessário que a fisioterapia ela divide da gente tratar. Se é uma crise, uma coisa muito aguda, onde o paciente tá com uma dor muito importante, mas o que ele tem que entender é que ele tem que se exercitar. O movimento, ele é saudável. Perfeito. Em muitas fases. Então, nunca evitar muito movimento. É, a ortopedia, partindo do princípio do tratamento conservador, ela vai entrar mais quando, efetivamente, essas coisas não... A parte conservadora, efetivamente, não funcionou. Perfeito. A gente tem um tratamento conservador, um pouco mais invasivo, que seria, hoje em dia, as infiltrações com as terapias regenerativas, ácido alurônico, fatores de crescimento, tudo guiado por ultrassom. E a parte cirúrgica, que nas artroses avançadas são as próteses, né? Procure o tratamento! Bruno Sítia Valky, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer. Aniel, muito obrigado. Terminamos com música. Jefferson, música Lugar de Origem. Vamos lá. Até o próximo Espaço Feminino. Música Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, Buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Música Música Música